Está aqui já. Está aqui já. Começou. Vamos lá, Becker. Volta para trás. Desculpa, não me acho curto. Vai morrer. Oi. Está a gente aqui, está a gente aqui. Tu até foi que eu quero. Tu até foi que eu quero. Tu até foi que eu quero. Não dá follow ao gás. Vou para cima. Está aí, gente. Aqui o outro. Volta. Mata. Mata, apera, 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 apera. Ok, pera funcionava. Legal. Fui. Deu mês para o outro. 7